Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenod Included na nossa base quebrando gelo, eu já trouxe as focas pra cá, mas talvez não deveria, né, porque elas, ó lá, estão tomando Nectar, ela vai soltar ali agora, não soltou? Rebeu de novo, ó, vamos ver, soltou o etanol, ó, e aí eu perco o etanol, né, por simples motivo de que eu não fiz ainda a parte onde eu vou colocar esse etanol, então o que que eu vou aprontar aqui, né, vamos fazer aqui um, deixa eu pensar, fazer aqui uma porta aqui de altura, né, e nós vamos colocar esse etanol todo num lugar só, pode ser no meio, né, isso aqui tem quanto de tamanho? Tem 21 blocos, a gente puxa tudo pro centro, tipo aqui assim, ó, essa área aqui assim, ah, é melhor pressurizar, né, falei que ia pressurizar, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é aí, cancela, 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 jogar tudo pro canto de carro Vou fazer um sistema de portas aqui Vamos começar a dar um destino pra esse etanol, dá pra fazer ele aqui assim, talvez Aqui 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 e aqui Acho que é mais pra baixo, né Será que eu vou travar aqui? Ou eu puxaria pro... pra bomba E da bomba eu mandaria pra uma pressurização com bomba Também é uma opção Acho que é até mais simples, né Consumo de energia é irrisório Vamos ver esse monte de cano que tá aqui Já tá me atrapalhando já Visualmente Arrancar fora esses canos tudo Pronto, agora Vou pensar Vou colocar a bomba aqui nessa altura Vou gerar essa parte que vai ficar fechada mesmo Isso aqui é só pra escorrer Tecnicamente elas só vão soltar etanol do lado de cá, tá? Tecnicamente Mas pode ser que dê a louca Que ela jogue pro lado... Eita, aqui entupiu já Botaram alvos aqui Deixa eu ir trazendo esse pra algum lugar Trilho transportador Puxar isso tudo pra cá E eu ainda não terminei, né Ainda falta fazer Já pra cá Aqui e aqui Então falta fazer a parte do resfriamento dessa área Pronto, puxa até aqui Saída de transporte Aí vai cair tudo aqui É que nós vamos trabalhar com o recarregamento do... Deixa eu ver aqui Vamos trabalhar aqui Com esse cara Trazendo a neve pra cá A princípio, né? Ponte aqui, pronto Isso aqui já resolve o problema da superpopulação Acelerar as construções O resto já tá configurado Aqui vai uma bomba Eu vou deixar com dois de altura Só pra os duplicantes poderem passar aqui dentro Assim, até aqui Depois eu fecho aqui Falta uma parede Tá vendo? O Oxenor Included Ele tem muito disso, né? Muita gente se frustra no jogo Por... Sempre achar que nada dá certo, né? Ah, eu planejei, planejei, planejei E na hora que eu fui fazer Eu percebi que eu esqueci de um detalhe É, mano, é... Isso é o jogo Isso é o jogo Isso é o jogo Não tem o que fazer Vai tá constantemente sendo desafiado Ter um plano E conseguir terminar esse plano De ponta a ponta Sem ter que voltar E amarrar um rabo Que você deixou pra trás Pronto, aqui já vai cair todo O material Vamos recolher aqui as escadas Dessa forma Eu vou pôr pra pressurizar direto Tirar essa bomba daqui Monta, desmonta Usa esse pedaço aqui Desmonta aqui, desmonta aqui Será que isso aqui é o suficiente? Acho que sim Tecnicamente aqui Eu não preciso da porta Não precisaria da porta Aqui, ó Colocaria a porta aqui É, eu não gosto muito de arriscar Deixar bem na... Bem na berolinha, não Eu prefiro dois de distância Ai, perdi o... O etanol Tá bom Prefiro colocar a porta aqui, ó E aí fica dois de distância Bom, como aqui tá no vácuo Eu acho que não vai precisar Olha lá, soltaram lá de cima de novo O etanol indo embora, Marcelo Assim, ó Tem que fechar aqui Aqui É o que eu falei Tecnicamente não precisaria das portas, né Mas eu tô colocando mais de outra porta aqui Eu preciso de uma porta aqui Mas ao mesmo tempo Eu preciso de um bloco aqui, ó Então é melhor que eu coloque outra porta em pé Aqui Vou colocar tudo isso aqui Vou colocar uma escada aqui Porque tá difícil o acesso Pelo menos agora Eles tão chegando de... Tubular Eita, eu não fiz o... O que eu tinha feito Bom, eles chegam Mas não vão, né Pessoal, o meu chegou duplicante Sem traje aqui Não Vou botar uma porta aqui Aí sobra certinho Assim, ó Aqui E aqui tá preso Zé Ruela E aí, Mauro Você vai ficar aí até quando? Pô, mas é sacanagem O duplicante subir por aqui Pra entregar o material, né Pelo poste, pô Aí não Descer pelo poste, ok Mas subir pelo poste é sacanagem Vamos ver quanto tempo mais o Mauro aguenta aí Sem se mijar Aí aqui a gente coloca Vou precisar acessar por aqui, né Essa porta aqui, ó Vazia doizinho de botijão E pronto Só isso que eu preciso Aqui eu ainda tenho que fazer o restante, né Isolar isso aqui Aí agora sim eu ponho a bomba Eu ia fazer com duas bombas Mas melhor não, né Isso aqui vem pra cá Esse cano aqui Ele vai vir Pra cá Depois a gente vê o que faz com ele E o fio pode ser esse mesmo fio aqui Sem problema algum Assim Deixa eu trancar essa porta Tranca essa porta Tranca essa porta Tranca essa E tranca essa E tranca essa aqui também E essa aqui também Pronto Só essa aqui é aberta por enquanto Assim que tiver etanol aqui Nesse bloco Aí eu posso pressurizar Todas as portas trancadas Acho que eu vou trazer já as topeiras pra cá, viu Eu já aproveito aqui O frio daqui Fazer um lugarzinho aqui Pra acomodar as topeiras Aqui no canto Esse pequeno local aqui Aí eu vou fazer isso Trocar esses blocos aqui Pra obsidiana, né Que elas não foram obsidiana Aqui Fazer um curralzinho aqui, ó Nesse cantinho Vou abrir aqui Esperando só construir esse bloco aí Obrigado, pronto Agora eu posso fazer a pressurização Deixa eu ver se eu tenho hidrogênio Não tenho Então vamos providenciar Peraí, deveria ter Aí eu não ativei o alto Engarrafar lá, né Aí ele não Acho que ele tá falando que não tem Pronto, agora tem Aqui eu abro esse pedacinho aqui, ó Não precisa ser tão grande, tá Mas eu vou fazer isso aqui Pra Pra ficar mais visual O acesso Bloco de obsidiana aqui E aí Porta pneumática Elas também não passam por dentro Independente do material Por quê? Não faço ideia, mano Só sei que foi assim Ó Hidrogênio garantido Tem gás natural Não tem Tem dióxido Não tem Tem cloro Não tem Tem oxigênio Não tem Oxigênio poluído Não tem Não vai de oxigênio Só tirar aqui De um tubo Aqui qualquer Na verdade Quanto mais lá embaixo Eu tirar melhor, né Aqui, ó Pronto, tira uns Cinco quilos Vai ser o suficiente Ó o tanto de pacuia Será que deu certo? Tá vendo, mano Às vezes você fica se matando Pra fazer um negócio Super complexo De automação O próprio jogo Já é Já é desbalanceado, mano O próprio jogo Já é desbalanceado E aí o cara Fica reclamando Que não consegue Fazer um viveiro De pacu Que funcione Porque A automação Pra pegar um ovinho E colocar na sala E o pacu nascer E pingar na sala Tá vendo? Não precisa, mano Não precisa Se prende demais A detalhes Olha Ovo de lesma Não tinha lesma Até agora, né Agora tem Só esqueci de Isolar aqui, né Pronto Deixa eu ver Como é que ficou aqui Os gases Perfeito, ó Oxigênio E hidrogênio Cancela É... Pode trancar aqui E tá pronta Nossa pressurização Aí já vou aproveitar Esse buraquinho Trazer as... Deixa eu limpar Aqui dentro Limpa aqui E limpa aqui É... Crescimento parado Deve ser por Fertilização Não tem... Não tem gelo É... Uma máquina de gelo Vai dar trabalho pra gente Vai dar trabalho Eu achei que eu ia conseguir Tirar mais frio Dessa área aqui Mas que eu tava enganado Apesar que O etanol Que vai sair daqui Sai geladão, né Se a gente trocar Esses blocos aqui Pra trocar a temperatura Com essa área aqui Até lá embaixo Consegue manter Essa temperatura aqui Legal Tipo assim, ó Até aqui Aqui é só trazer agora As toupeiras pra cá Aí agora é Trampo de formiguinha, né De uma em uma Eu posso até usar o bagulho De criatura Mas aí é complicado Porque o duplicante Não vai atrás Ele espera Ela tá disponível Vou trazer de uma em uma E ela fica marcada Com o laço Eu acho É, ela fica marcada Começar as movimentações Quando eu terminar Eu volto Pronto Acho que Uma eles já trouxeram Mas as outras Às vezes elas ficam inacessíveis Provavelmente por causa Da distância Onde elas estão Mas Deixa eu ver O que a gente consegue Fazer com uma sub-10 Aí tem uma sub-10 Aqui, ó Vamos ver o que acontece É porque Alguns lugares Ficam inacessíveis E aí a gente vai Trazendo aos poucos Aqui nessa área Que já não era pra ter mais Montar Isso aqui tudo Elas ficam acessíveis O tempo inteiro A impressão que eu tenho É que quando elas Estão ficando dentro do bloco Parece que tá perdendo O acesso a elas Vamos ver Acho que é isso mesmo Ó, vamos ver Vou trocar esses blocos Tudo aqui por bloco De obsidiana Vamos ver o que acontece Esses daqui também Pra que elas não consigam Mais acessar Tira aqui Tira aqui Acho que o duplicante Tá perdendo Aí, ó Achou Pega e leva embora Então, essa que ficou presa Aqui dentro Eu acho que daria Pra laçar ela sim Ah lá, tá vendo? Deu pra laçar Só que ela fica presa Dentro do bloco E aí vai perder A função de laço Ó, essa aqui Vai dar pra pegar Essa aqui Tá sem marcação Traz pra cá também Ah, já tá cheio Aqui já, pô Tô achando que não tá Trazendo nenhuma Estão todas aqui Tá vendo? Elas não atravessam Obsidiana E nem portas pneumáticas Ah, Marcelo Por que isso acontece? Não sei Eu só quebro as regras Eu não faço elas E esse bicho aqui Já era pra estar lá embaixo, né? Esse aqui, ó É, não Ainda não Primeiro vamos Restaurar aqui A plantação Tá em 4 graus ainda Menos 19 A gente vai usar A temperatura daqui, né? É isso Tá aqui Já tá ligado Tudo certinho É só ligar Esse cara aqui Ele já tá Marcado aqui Pra menos 10 Vai iniciar O processo de resfriamento Ali Certinho 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 Só secar Só secar Isso aqui E aí eu posso plantar Aqui já Na verdade Acho que eu já posso plantar Agora Vai Cable Assim Não, tá morrendo ainda Não, não é aqui não Aonde que tá morrendo? É aqui mesmo Ah, vai fosforito Nela, né? Pressão Tinha esquecido É a pressão O problema Que droga Tá Pra eu diminuir Essa pressão Tem que começar A escavar Tudo isso aqui Em volta Ainda falta Todo esse pedaço Aqui, ó Eu tô enrolando Pra fazer a escavação Mas agora eu já não tenho Mais por que enrolar, né? A parte do vapor Lá embaixo Já praticamente Tomei conta Já inteira Os gases errados Que sobraram Estão aqui, ó Eu posso fazer A mesma coisa Que eu fiz Aquela hora Deixar empurrar Um pouco mais Esse gás Pra cima E depois Só deletar ele Tem uma que ficou Presa aqui dentro Veja, ele tem que destruir Porque quando ficar Presa dentro do bloco Elas não conseguem sair Porque é de obsidiana Pegou e levou Aí, tá vendo? Tinha várias Presas aqui No mesmo lugar Essa aqui já tá marcada Essa aqui também Já tá marcada Essa aqui não tá Quem tá morrendo de fome Deve ser o responsável Por levar As toupeira embora É ele mesmo É o Gabriel Vou diminuir aqui Porque ele fica tentando Ir lá, sai E não consegue Ué, o que que tá No alerta amarelo aí? Ah, o esvaziador De botijão Pronto E aí agora Falta a neve Do que eu tinha De neve disponível Já peguei Como eu falei, né Desde o início O problema das bombom Não é a iluminação Não é o mercúrio É a neve É lá no vídeo Que eu falo Sobre a economia De mercúrio Acho que aqui Eu já posso fechar É Pra não vazar pra cá Tecnicamente Eu poderia ter feito Isso aqui Com um de altura Tecnicamente não Eu poderia ter feito Isso aqui Com um de altura Só que ia ficar ruim De entrar pra construir Não é por isso É por isso que eu coloquei Logo com dois Aí o que que você vai fazer Com essas toupeiras Marcelo Tudo selvagem Então eu não Pretendo Dar nada pra elas Pra elas comerem Tá Porque dá muito trabalho Criar a toupeira Elas aí tipo Elas comem muito Elas comem cinco toneladas Por ciclo É cinco toneladas mesmo Ou eu tô falando besteira Deixa eu ver aqui Se não é cinco É quatro e oitocentos Quer ver Quatro e oitocentos Tá vendo Mano É cinco toneladas Por ciclo Elas comem Não tem como você manter Um viveiro desse bicho aqui Mesmo que você saia Num asteroide regolito Mano É muita coisa Um viveiro vai Deletar muita coisa A gente tá falando aí De Praticamente É cinquenta toneladas Por ciclo Em um viveiro De topeira Então Eu acho que vale Muito mais a pena Você deixar Elas todas selvagens Elas vão ficar aqui Elas vão morrer de velhice Mas elas sempre vão colocar Um ovo Antes de morrer E aí todos os ovos De topeira Que vir na Na impressora Você vem trazendo pra cá E aí no final das contas Você vai ter um suprimento Aí constante De carne Praticamente o tempo inteiro Fornecendo carne Porque Tem tanta topeira guardada Aqui dentro Que elas não entram em Elas não ficam Como é que é o nome? Apertadas, né? Elas nunca ficam apertadas Aí aqui é só fazer isso aqui A gente faz agora aqui Um Um autocoletorzinho Aqui dentro Qualquer lugar Pode ser aqui em cima Certo? Um carregador de transporte Qualquer lugar também Sem problema Certo? Dá pra ligar Pior que eu já fechei ali Mas dá pra ligar aqui Liga isso aqui Assim Conecta tudo E aí O que vai sair daqui Vai ser Só carne E liga aqui Isso aqui Na esteira de carne Aí Tá chegando mais coisa É Telo Que é a banha Aí quando construir Esse autocoletor É só Colocar pra puxar carne E só Tá feito O viveiro E que não é viveiro De topeira E aí conforme vai vindo Aqueles ovos de topeira Na impressora Você sempre pega É tem mais três Pra levar só, né? Aqui embaixo Não tem mais nenhuma É, peguei todas Tá vendo o tanto de topeira Que eu tenho Sem reproduzir? Ó, vamos ver Quantas tem aqui dentro Treze Mais três Dezesseis topeira Eu tenho Sem fazer o processo De criação Pronto Aí aqui Nesse cara aqui Eu marco Que é carne Deixa eu ver Se tem ovo de topeira Não, não tem nenhum Então elas todas Vão botar ovo lá dentro A cu Acho que eu tenho um pouquinho Agora, né? Tá entupido aqui Deixa eu fazer aqui Um lugar Pra armazenar Esse mercúrio Ou eu só libero ele aqui Pra terminar logo Essa área Que agora o mercúrio Tá ficando disponível, né? Vou ligar É, aqui tá funcionando Bom, aqui eu mandei Desconstruir tudo Que eu não vou usar Desse jeito, né? Então Vou remover Esses painéis solares Ó, já liguei As bombas aqui Ó, então O que que tá acontecendo? Qual que é a redundância aqui? Né? Mantém a água Saindo por aqui Quando tiver água aqui Na verdade Esse cano aqui Hum, liguei a bomba errada Peraí, pô Não é essa bomba não É essa aqui, ó Pra prioridade Ficar do cano Aí Aí se caso vier água Subindo daqui É Tá errado É ao contrário A prioridade é oposto Não tem problema A água é toda a mesma Vai tudo pro mesmo lugar Tá tudo bem Fazendo isso aqui Na verdade Eu travo a água Que vem de trás, né? Aí não Tirar aqui Pronto Temperatura Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Acabou O etanol Tá vendo? Mas não tô mais produzindo Será que vale a pena Eu ligar aqui pra gastar? Acho que eu vou ligar pra gastar O que tem aqui, vai E é bom que solta lá embaixo também Que tá travado aqui, ó Deixa eu secar esse petróleo na mão Ó A coluna de petróleo que tinha aqui Já sumiu E aqui deve ter quebrado tudo É, quebrou Ok Cortar aqui Pronto Ó De cá de trás também Tá quase indo E cada vez mais O nível da água vai baixando aqui, ó Tá vendo? Aqui eu já posso já começar A remover esses blocos aqui, ó Pra água começar a escoar Pular de cá Porque essa água aqui Tem que ir embora E essa daqui também deveria ir, né? Só que esse lado aqui Tá muito mais quente Eu não vou deixar essa água Toda salgada virar vapor Não tô maluco E aí o que isso significa? Significa que a cada episódio Vocês estão vendo mais Mais e mais A parte de baixo aqui Ficar organizada É quase que imperceptível, né? Mas sim Está ficando cada vez mais organizada A parte inferior do mapa A única coisa que não pode entrar aqui É petróleo Nessa bomba aqui Ah, o vulcão entrou em erupção Peguei você, vulcãozinho Fazendo maldade, né? Olha o que ele faz Olha o estrago Ainda junta com essa fumarola aqui, ó Soltando vapor a 500 graus Já está a 370 graus Já aqui o vapor desse lado É bom Deixa esquentar Vai esquentando Vai na manha Aqui não subiu mais a temperatura, né? Não Ah, mas Produziu mais petróleo Porque subiu a pressão Dá pra ver ali a pressão Travada aqui Essa porcaria Toda hora faz areia aqui Tirar essa areia daqui E remover essas coisas daqui Alguma coisa fazendo Areia aqui na frente dele Remover desse Desse Pra não ter mais perigo É, tá ganhando pressão ainda 64% Tá bom Vamos dar uma olhada lá em cima Aqui já vai voltar a produzir Mais um pouco de etanol Eu preciso desse etanol Pra Pras plantações aqui Só que agora nós temos outro problema, né? Como eu tirei a daqui As focas Não precisa resfriar aqui agora A área das plumes squash Não tá tão difícil assim Porque eu tenho um cano Que passa dos dois lados ali, né? Mas o etanol realmente Praticamente zerou Em termos de temperatura Tá meio que simples resolver Deixa eu estabilizar meus viveiros Lá em cima Aí a gente começa essa movimentação Senão eu tô lascado Acho que trouxe todas pra cá já Deixa eu ver se tem mais alguma topeira Vacilando aqui Não E a impressora parou de funcionar Que eu tirei o chão dela Muito fácil manter, né? O viveiro desse Do bamucha Muito fácil Pronto Aqui agora, galera É só esquecer Toda vez que vier Três ovos de topeira Na impressora É só pegar e trazer pra cá Diretão E esperar Deixar rolar Se quiser pode até Pôr uma incubadora aqui Pra acelerar o processo Da 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 topeira nascer Acho que inclusive Vou até fazer isso Cabe duas incubadoras aqui, né? Aí temos que esperar Um milhão de anos Sim Começou a acumular já aqui, ó Tá vindo geladinho Vai trocar a temperatura Eu acredito que vai vencer, né? Ó, caiu uma tempestade aqui Deu certo Ó, não ficou nada Preso ali em cima Aparentemente tá ok Só que caiu na diagonal Ó, aqui eu já descobri Agora eu tô 100% do mapa revelado Ocupado O mapa Talvez Uns Trinta por cento No máximo Talvez isso De ocupação, né? Não de construção E aí agora eu preciso pensar Num jeito Vou ter que colocar Em algum lugar por aqui A fabricação de Deu o que fazer A fabricação de neve Se eu quiser manter Produção de etanol Por aqui Ou eu vou pro plantio De árvore pergolada, né? E criação de De cotia Ó, essas daqui Estão fazendo o serviço delas O problema é que Uma hora ela vai virar Cotia fofa Porque ela tá comendo caniço Uma hora ela vai botar O ovo de cotia fofa Pior que aqui Ainda tá menos 40 e menos 50 graus Aqui ainda Tá muito frio aqui Ó, construiu Que é o ovo de Topeira Como não tem nenhum disponível Só tem que deixar marcado Topeira, incubar Pronto Assim que eu botar o ovo Já vai pra incubadora E acelera o processo Pra nascer A próxima topeira selvagem Né? Porque ela só nasce Dócil Se ela Se o pai for dócil Não, como é que funciona? Ah O ovo Do bicho Ele sai com a mesma Selvageria do Do Da criatura que Botou o ovo Então se a criatura Botar o ovo Tiver com 40% Selvageria O filhote vai nascer Com 40% Selvageria Tá? Então se a criatura For dócil Vai nascer Ó, saiu uma carne aqui Ó Ó Já deu certo Tá vendo? Saiu dois pedaços de carne Um de um quilo aqui E um de nove quilos aqui Ó Totalizando dez quilos de carne Que é o que a topeira Fornece Né? Dezesseis mil calorias E já vai entrar no sistema Aqui ó Prontinho Já entrou ali na churrasqueira Entrou aqui pra fazer Carne seca E já entrou no sistema Já pra Pra produção Demora pra uma topeira Dessa morrer É cento e cinquenta Ah, é cem agora Já era cem? Eu tô maluco Acho que era cem e cinquenta Não era? Pode ser que tenha Mechido em alguma coisa Aí nas topeiras Mas Não posso afirmar Essa limpeza aqui Dessas tranqueiras Como eu tenho na impressora Bicho do óleo, hein? Hum, mais pacu Pacu é a mesma coisa, tá? Se você quiser deixar eles Selvagem pra sempre Mesma pegada Só vai pegando os pacotes De oito pacu Vai colocando pra Pra O macete das criaturas Nesse jogo aqui É que No geral É Deixar elas dóceis Não é um bom negócio Em termos de comida Em termos de comida No geral Não é um bom negócio É melhor Você apostar no tempo Nos pacotes Que vão vir na impressora E deixar Porque aí você não precisa alimentar, tá? A criatura selvagem Ela não precisa ser alimentada Ela vive a vida inteira E coloca um ovo Antes de morrer Então você tem um ciclo infinito De criaturas Infinitas E aí você não precisa gastar Recurso Pra manter elas É claro que Muito mais demorado Né? Mas é o que eu falei Ó Aí você junta Vai dez pacotes Desses São oitenta pacus Pô Oitenta pacus Com ciclo de vida De vinte e cinco ciclos É muita coisa Muita coisa Estamos falando aí De várias cascas de ovo De vários filé de pacu O ovo você não vai poder usar Né? Claro Porque Se não vai dar ruim É... Agora eu preciso liberar esta Bom, agora eu vou puxar pra cá Eu quero que ela derreta esse lado aqui É isso? É isso Só secar aqui Assim E aí eu vou fazer um gotejamento lá no final Pra puxar pra cá Eu tenho que gotejar petróleo em cima do Nafta A nafta fica embaixo Não esqueci já A nafta fica acima Então eu posso pingar a nafta Mas aí não faz sentido pingar a nafta Não faz sentido nenhum Como é que tá minha geração de oxigênio Na temperatura? Quarenta e cinco graus É Tá sempre baixando A média tá sendo pra baixo Já chegou a quarenta e nove aqui Mas... Quer dizer Já chegou a setenta aqui, né? Chegou a setenta graus aqui Mas... Nunca passou disso Vamos ver se deu certo aqui A parte do resfriamento Deu certo Travou ou por quê? Parece que tem uma bolha a mais, né? É Ah, e a bomba Droga E aqui agora Eu tô com o probleminha do... Da pressão Pra diminuir essa pressão Eu tenho que começar a escavar Isso aqui Essa florola aqui Eu vou botar ela pra jogo Provavelmente no próximo episódio E esses feijões aí Eu também tenho que guardar Porque se eu não me engano Não vem feijão Na impressora Você perdeu E todos os feijões Acabou pra sempre É, tem alguns aqui Que tão durando até aqui Bastante tempo já Vamos lá Vamos ver se deu certo aqui Pra gente finalizar Aparentemente sim Tá tudo ok Já tá caindo aqui O etanol A temperatura média Que baixou agora Pra trinta e quatro graus Porque tá trocando Temperatura aqui Eu coloquei pra fazer Essa troca de temperatura Toda a parte superior Aqui Foi proposital As duas Os dois robô minerador Tão dando conta Do serviço aqui Né? De não deixar Ficar sem Sem luz aqui Mas infelizmente Neve É Próximo episódio Tem que fazer realmente A geração aqui Não vai ter jeito não Talvez eu instale um mod Que aumenta A quantidade de água Que pelo menos eu diminuo A quantidade de tarefas Tem um mod Que aumenta pra 10x A quantidade de De água Que o duplicante Consegue carregar Pra Pra máquina de água Pra máquina de gelo Em vez dele carregar 60kg Ele carregaria 600kg Pra ela E aí já é um adianto São 10 tarefas 9 tarefas a menos Pra carregar pra lá Eu acho que Esse dá pra instalar E aí eu consigo Ter menos Máquina de gelo O hate é o mesmo O hate não Ela gera mais calor É verdade Ela dobra a quantidade De calor que ela gera Mas tá bom Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Máquina de gelo Máquina de gelo